Olá pessoal, meu nome é Lui e sejam bem-vindos ao canal Portal do Skate. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao Game of Skate Online. Pra quem não sabe, aqui o nosso canal tá jogando Game of Skate Online contra o canal Hysteriskate. Sim, toda semana eu gravo uma manobra e mando lá pro canal Hysteria. E o canal Hysteria tem uma semana pra acertar a mesma manobra e depois mandar a manobra dele de volta aqui pro Portal do Skate. A gente vai fazer isso até um de nós não conseguir acertar 10 manobras do outro. E aí a gente vai ter um vencedor. Essas são mais ou menos as regras, mas se você quiser saber todas as regras direitinho, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um vídeo chamado Regras do Game of Skate Online. E lá você pode conferir tudo. Outra coisa também é que agora a gente tá organizando um Game of Skate Online pros inscritos dos nossos canais poderem participar desse game também. Sim, tem um grupo no Facebook. Eu e o Rael a gente tá administrando esse grupo e a gente tá organizando um Game of Skate Online entre os inscritos do Portal do Skate, ou seja, vocês, versus os inscritos lá do canal Esteria Skate. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também e mais tarde eu falo sobre isso. Agora eu vou revelar pra vocês qual que é a manobra da semana que eu vou mandar pro Rael e vou revelar se eu acertei ou não a manobra que ele mandou pra mim na semana passada. Bom, vamos começar pela manobra dele. Semana passada o Rael mandou pra mim um Double Heel Flip. Eu nunca tinha acertado essa manobra, mas eu sou melhor de Rael Flip do que de Flip. Então eu investi bastante e depois de uns 2, 3 dias eu acertei. E agora vocês conferem o meu Double Heel Flip. Bom, então é isso aí. Eu acertei o Double Heel Flip, o Game continua 0x0. Até agora eu e o Rael acertamos todas as manobras que um mandou pro outro. Mas dessa vez agora eu vou lançar um desafio pro Rael. Vou mandar uma manobra que foi um pouco difícil pra mim mandar. E eu acho que ele pode ter dificuldade também e talvez vá dar uma emoção pro Game. A manobra que eu vou mandar essa semana é um 540 varial. Eu não encaixei perfeito, mas infelizmente tô numa correria. Eu não tô tendo tempo muito pra gravar, então eu decidi ficar com esse. Qualquer coisa eu vou regravar ainda esse 540 varial. Uma versão um pouquinho mais legal pra poder ser usado no vídeo final. Bom, agora vamos falar sobre o Game of Skate Online dos inscritos. Bom pessoal, o Game of Skate Online dos inscritos é uma ótima oportunidade pra você que quer aparecer aqui no Portal do Skate ou quer aparecer lá no canal do Seria Skate. É uma oportunidade pra vocês poderem aparecer nos nossos vídeos semanais. Fora que também, esse game ajuda muito a evoluir. Eu, por exemplo, já evoluí bastante desde que esse game entre eu e o Rael começou. Eu já aprendi um Double Heel Flip, Casper Flip e Late Flip, Cross Footed Heel Flip e várias outras manobras. Então tá sendo muito interessante, tá ajudando bastante a gente evoluir como skatista. E essa é a chance de vocês participarem e ainda quem sabe aparecer aqui no Portal do Skate. Eu tô deixando um link aqui embaixo, que é o grupo do Facebook, onde tá sendo organizado esse Game of Skate Online dos inscritos. Assim que vocês entrarem lá, dá uma olhada e tem um vídeo fixado no topo do grupo, lá em cima. E nesse vídeo eu explico todas as regras que você tem que fazer pra poder participar do game direitinho e não ter que regravar a manobra. Eu recomendo altamente que vocês assistam esse vídeo antes de sair gravando manobra. Porque, por exemplo, a gente tem uma regra lá, se você acertar a manobra, mas não fizer um sinal de hang loose depois, no mesmo vídeo, a manobra não vale. A gente decidiu essa regra pra poder evitar que pessoas cheguem lá com várias manobras que já gravou no passado, um HD cheio de manobras, e ficar postando lá e lançando desafio pras pessoas. Então a gente criou essa regra do hang loose pra poder provar que as manobras que estão sendo usadas no Game of Skate foram feitas especialmente para esse game, não são manobras que já estavam gravadas há muito tempo. Bom, pessoal, semana passada o time do Easter Skate mandou pra gente esse meio pressure, leite, meio heel flip. Pois é, o único inscrito do Portal de Skate que postou essa manobra foi o Diego ZN. Eu ainda não sei se essa manobra tá válida, porque eu não tive a chance de falar com o Rael. Por via das dúvidas, nesse vídeo a gente pode considerar que o time do Portal de Skate, os inscritos do Portal de Skate, tomaram a sua primeira letra. Então o time do Portal de Skate estaria com S, e o Easter Skate continua com zero letras. Porque a manobra que foi mandada é um meio pressure, leite, meio heel flip. E se você olhar o vídeo do Diego bem de pertinho, na verdade ele mandou um meio pressure, leite, meio under flip, no sentido heel flip, né, um under heel flip. Então não é exatamente a mesma manobra, é um pequeno detalhe, mas de qualquer forma eu já queria agradecer o Diego ZN. Eu tentei recrutar diversas pessoas, e o Diego foi o único que conseguiu chegar tão perto assim de acertar e postar lá no grupo. Então muito obrigado, Diego. E galera, eu só queria pedir pra vocês, porque nesses vídeos que a gente posta o game, tem pelo menos 5 mil visualizações na primeira semana. E eu acredito que dessas 5 mil pessoas que estão assistindo esses vídeos, alguns conseguiriam acertar esse meio pressure, leite, meio heel flip. Então fiquem espertos com a manobra da semana. Às vezes é revelada nesse canal, às vezes é revelada lá no canal Easter Skate, eu também tô deixando o link aqui embaixo. Já se inscreve lá no canal e confere uma vez por semana, pelo menos, porque assim que sair a manobra que estão mandando aqui no Portal Skate, se você é do meu time, se você é do time do Portal Skate, você é meu inscrito, eu vou precisar de você pra acertar essas manobras. Então é isso, fiquem espertos aí com o Game on Skate Online dos inscritos, os links estão todos aqui na descrição, é só acompanhar pelo menos uma vez por semana. E eu acho que o nosso time aqui do Portal Skate, vocês ainda têm chance de virar esse Game on Skate Online. Inclusive essa foi só a primeira letra e ainda tem muito chão pela frente. Agora é a vez dos meus inscritos mandarem uma manobra lá pros inscritos do Easter Skate e o canal Easter Skate vai ter uma semana pra acertar essa manobra. Lembrando que o Rael não pode acertar, só pode acertar os inscritos do canal Easter Skate. Então se você tá assistindo esse vídeo e você é inscrito no canal Easter Skate, essa manobra é pra você. Bom, a manobra que eu escolhi foi essa aqui. Quero ver vocês acertarem. Alguns vão questionar e falar, poxa Luiz, você subiu o nível já na terceira manobra desse Game on Skate Online dos inscritos? Pois é, o meu time acabou de tomar letra e eu não vou deixar isso barato, eu quero mais que agora esteia tome uma letra também. Então é isso aí, se você é inscritos do Easter Skate e consegue acertar essa manobra ou conhece alguém que acerta, é melhor você correr, que se não o seu time vai tomar letra, que nem o meu tomou essa semana. E é isso aí pessoal, por hoje é só, não esquece de conferir os links aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like que ajuda a gente bastante. E não esquece de inscrever nos nossos canais, porque assim você não perde os nossos próximos conteúdos. É isso aí pessoal, muito obrigado e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí